Fala galera, bem-vindos ao Mundo Neto Vamos até com mais vídeo pra vocês no canal de Minecraft Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um negócio aqui, tá certo? Ah, músicas, baixinha, também aqui, baixinho Então galera, o que acontece? Cara, tenho más notícias pra vocês, caras Ah, perdi o meu mapa, que eu tava fazendo a sério Perdi meu mapa, eu tô bem triste, tá? Porque eu tava bastante evoluído, eu tava com a horta da hora Já eu tava com a casa maneira Eu tava com a torre quase pronta Já eu tinha feito algumas coisas maneiras Já eu tinha pego o diamante já e tal E eu tô bem triste Realmente eu tô bem triste Mas, é o seguinte, vamos começar de novo, tá certo? E o começo aqui eu fiz um mapa novo, tá? Eu acho que foi melhor do que tentar recuperar o mapa lá e tal Então é o seguinte, vamos tentar Sobreviver essa primeira noite aqui em vídeo Temos porquinho aqui já Que é interessante demais Morre Doa Peguei carninha Vamos tentar sair desse lugar aqui Porque esse lugar aqui não tá muito bom É montanhoso demais pra gente construir nossa casa Então vamos procurar Algum lugar decente pra construir nossa casa Tá ligado? Um lugar decente que não é aqui, né, véi? Vamos dar uma olhada aqui Em volta na região Né? Pra gente conseguir Escolher o lugar Porque eu tô nessa floresta aqui De árvores brancas, cara Não é muito maneiro pra gente começar A A construção, né A jogar Peguei algumas flores vermelhas aqui Porque às vezes a gente quer É... Como se diz É... Pra atingir alguma coisa e tal, né? Então é bom a gente ter já alguma coisa Opa, Fion Não tem nada não Achei que tinha achado a caverna Mas não Não tem nada E só tem árvore branca, rapaziada Então vamos Vamos pra outra Pra outra parte aqui Vamos atravessar esse rio aqui Né? Coloquei aqui A porcaria do negócio aqui Vamos lá Vamos atravessar esse rio E tentar Achar um lugar Que facilite Na nossa vida Tá ligado? Aqui tem um lugar maneiro Pra... Pra gente ficar Que é a caverna Tá ligado? Mas Eu não gostei muito Dessa região aqui Porque É muito montanhosa E tal Tem... Tem essas árvores aqui Brancas demais Opa Cogumelo Cogumelo é bom Rapaz Cogumelo é bom Vou pegar alguns aqui Pra gente Ter algum Vai que a gente encontra A... O outro cogumelo Tá ligado? O cogumelo É... Marrom Daí Opa, porquinho Vem cá Mais carninha Mais flores aqui Vamos ver se a gente Acha uma área plana Pra construção Opa Que a gente achou Aqui Rapaz Achamos O cogumelo Aqui Faz a sopinha Sopinha Delícia Quebrar Isso aqui Boa Vamos lá Quebrando A noite Tá... O dia tá passando Eu tô ficando preocupado Porque a gente não acha Um lugar decente Pra gente Quebrar aqui Beleza Quebrar aqui Rapidamente Show Beleza Pegamos alguns aqui Pegar mais alguns Cogumelos vermelhos Também aqui Show Vamos Vamos atravessar esse rio E vamos tentar Vamos Vamos pra aquela Pra aquela Região ali Que me parece Ser interessante Vem Que tem Eu acho que É... Clay A gente fazia tijolo Opa Aqui eu gostei Gostei Dessa Região Aqui Tem algumas Árvores A gente pode plantar Né As sementes Delas Tem cavalos Tem ovelhas É isso Que tem ali Ou não Ali são cavalinhos Tem porquinhos Os cavalinhos Aqui Gostei Gostei Dessa região Aqui Temos Uma caverna Aqui já Que é Bem interessante Pra gente Explorar Em próximos Vídeos Tá ligado Então Vou ficar Por aqui Mesmo Vamos pegar Opa Tem uns coelhinhos Aqui Galera Tem uns coelhinhos Aqui Lá no meu Outro mapa Não tinha Achado coelhos Ainda Né Nessa região Aqui Eu gostei Mais do que Aquela outra Minha região Que eu tinha Feito lá Né velho Isso aqui É bem mais Bonita Então vamos lá Vamos pegar Mais madeira Aqui Tô ficando Com fome Já Isso é Preocupante Demais Tá ligado Vamos pegar Mais madeira Aqui Eu andei Muito Fazer Nossas primeiras Ferramentas Aqui Vamos lá Da hora Faz aqui Uma bancada De trabalho Já vamos Com Com isso aqui Fazer Gravetos No graveto A gente faz Nossa primeira Nosso primeiro Machado Temos que fazer Uma picareta Também Da hora E a gente pode Fazer Também Uma espada Fazer Uma espada Apá Não Espada Show Aí A gente tem Que pegar Pedra Certo E o sol Tá se pondo Já Bem O sol Tá se pondo E o que Eu vou Fazer Eu vou Cavar Não vou cavar Né velho Eu vou fazer O seguinte Aqui Da caverninha Aqui Tá escura Tá ligado Eu não posso Ficar Desprotegido Agora Eu posso Vim aqui Em cima Começar a cavar E fazer Uma toca Pra mim Aqui Aí eu já Pego a pedra Aqui Tá ligado E faço Um forno E é uma boa Fazer Aqui Uma toca A gente Já Eu vou Deixar Aberto Aqui Porque senão A gente vai Ficar no escuro Vamos começar A abrir Aqui Pega algumas Coisas Lá na minha Outra série Já tinha Até Gerador De Cubolstone Tava Bem Massa Mas Infelizmente Né Perdi o mapa E Bom E não vamos Ficar chorando Né Velho Perdi o mapa Mas Começamos Outra série Aqui Vamos Começar Bem Também Aqui A gente Achou um lugar Bacana Pra Iniciar Vamos Colocar A carne Aqui E Vamos Fazer O seguinte Gente Da carne Vamos Fazer Isso Aqui E Isso Aqui Pra Transformar Em Carvão A gente Já Tá Eu Tô Escutando Já Aranha Aqui Fora Mas Vamos Fechar Isso Aqui Já Transformou Em Carvão Beleza A gente Já Queima O Carvão E Já Vai Pra Transformar Mais Carvão Aqui Por Enquanto É Isso Que A gente Vai Fazer Vamos Começar Aqui A A Abertura Aqui A gente Não Achou Ovelha Ainda Infelizmente Esperar Queimar Isso Vai Que Eu Tô Com Fome Fim Tô Com Fome Eu Tinha Cogumelo Mas Minha Madeira Acabou Vamos Lá Vamos Queimar E Vamos Colocar Carne Aqui A gente Pode Transformar Isso Aqui Em A Madeira Vamos Lá O que Fiz Aqui Dá pra Fazer Sopa Dá pra Fazer Sopa Vem Vamos Fazer Umas Sopinhas Aqui Já Que A gente Tem Bastante Cogumelo Né Vem Vamos Fazer Vamos Comer Carninha Comer Carninha Show Show Vamos Deixar Queimando Aqui Beleza Vamos Pegar Um Carvão Aqui Pegar Um Carvão Fazer Um Tochas Deixar Isso Aqui Caso A gente Precise Tá Ligado Vamos Fazer Um Carvão Um Carvão Não Um Um Tochas Beleza Vamos Luminar Show Aí Vamos Quebrar Isso Aqui Fiz Merda Aqui Tá Ligado E Vamos Começar A pegar Madeira Já Aqui Madeira Não Pedra Pra gente Fazer As nossas Ferramentas Aqui De pedra Já Boa Garoto Vamos Lá Nossa Primeiro Buraco Quente Tá Ligado Depois A gente Vai Começar A Construção Da Nossa Casa Olha A noite Pisa Até Uma Janela Aqui Pra gente Foi sem Querer Não Vou mentir Pra vocês Mas Ficou Decente Vamos abrir Pra cá Então Nossa Buraco Quente Aqui Pra Ficar Decente Né Vé Ficar Esperto Aqui Quando Ficar Dia Eu Vou Sair Pra Pegar Árvores E Tal Pegar Coletar Madeira Aumenta Esse Teto Aqui Eu Fico Agoniado Com o Teto Tão Baixo Boa Bom Que a gente Vai Tá Pegando Bastante Pedra Aqui Vai Dar Pra A gente Fazer Algo De Decente Aqui Da hora Dá Pra Fazer Uma Picareta De Pedra Já Aqui É Isso Mesmo Que Eu Vou Fazer Picareta De Pedra Massa Muito Bom Muito Bom Não Posso Reclamar Porra Eu posso Reclamar Que eu sou Burro Tá Ligado De ter Perdido Uma Palavara Mas Beleza Tem Aranha Tem Um Zumbi Ali Que eu Tô Vendo Vendo De Longe Tem O Que Mais Ali Tem Acho Que Tem Um Creeper Ali Não tenho Certeza Opa Quebrou A minha Picareta De Madeira Já Então Vamos Usar De Pedra Aqui E Depois Se eu Achar É Como Se Diz Uma Os Carvões Também É Bom Pegar Porque Esse Aqui Não Vai Dar Pra Nada Então Eu vou Esperar Nascer o dia Galera E eu já volto Beleza Aguenta Aí Olha aí Galera Tamo Voltando Aqui Olha o Nascer do sol Que bonito Olha o Nascer do sol Que bonito E aqui O Por Da lua Olha Que bonito Olha o Nascer do sol Aí Laranja Bonitão Cara Bonitão Mesmo Eu fiz Só uma Abertura Pra ver Aqui Já posso Sair Olha o Creeper Vindo Vem Ah Creeper Não fode Vem Nossa Cenoura Minha Nossa Cenoura Vem que eu não vou ficar aqui pra sempre Vem Morre Boa Bom Vamos começar a trabalhar Galera Vamos lá Vamos começar A trabalhar Começar a pegar Umas árvores Aqui Rapidamente Pra gente conseguir Adiantar Essa série Aqui Né Vem Vamos lá Pegar a madeira Infelizmente a gente vai ter que fazer tudo isso de novo Peguei aqui A gente tem um orquibente Ali Então Deixa eu pegar ele Começa aqui Temos uma caverna aqui Que a gente pode Já explorar Daqui a algum tempo Pegar isso aqui Pra ver se tem Uma derrubada Alguma muda Pra gente conseguir Plantar ela de novo Vamos ver Vamos ver aqui Show Show Deixa eu ver se Vem Alguma muda Aqui Pegar mais uma árvore Pegar mais uma árvore Olha que bonito Aquela região Ali também Bonita hein Gostei Vamos lá Opa Opa Fion Carvão 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 é bom Pegar o carvãozinho aqui Carvãozinho é uma amostra Assim né No começo do jogo É sempre bom Não é Vou reclamar não Mais aqui Vamos lá Massa Massa Beleza Pegamos o carvãozinho aqui Já Vamos ver Opa Mais carvão Gostei hein Gostei É demais Temos umas areias ali Pra gente pegar também Eu preciso achar Ovelhas Preciso achar umas ovelhas Deixa eu pegar As mudas aqui De árvore E Começar a plantá-las Numa região aqui Pra gente já Ter árvores Grandes Tá ligado Pra gente Poder pegar Caso a gente Necessite Então Vamos espalhar Vamos espalhar Essas árvores Nessa região Aqui Opa Tem cana de açúcar Aqui já Gostei A distância Uma da outra Pra elas não ficarem Grudadas Baneiro Boa Deixa eu pegar Essa cana Aqui Beleza E Bom galera Então é isso Tá Eu vou Continuar aqui Vou tentar me Estruturar novamente Em off Tá Vou começar a construção da casa Tudo em off E aí eu mostro Tudo pronto pra vocês já Tá certo Então se vocês gostaram Deixa aí o seu like O seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não se assistirem ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Falou E Fui